Quer ter mais qualidade de vida? Venha para o Mercadão Natural Rei dos Grãos. São mais de 10 mil itens para você cuidar do corpo e da saúde. Olha só o espaço, o tamanho dessa loja. Aqui você vai encontrar produtos naturais, veganos, vegetarianos, diet, light, sem lactose, sem glúten, grãos, sementes, mais de 700 tipos de chás. Aqui você encontra a melhor seleção de produtos naturais com preços baixos e a comodidade de comprar e receber os produtos aí na sua casa. E dá uma olhada também no setor agranel. Tudo fresquinho, do jeitinho que você gosta e o preço muito bom. Então venha visitar. Aqui é a Alameda dos Iambiquaras, 1413, em Moema. Próximo ao metrô Eucaliptos, o telefone é o 542-1111. Tem amplo estacionamento gratuito para você e aceita todos os cartões. Acima de R$ 100, pagamento em 3x sem juros. Vale alimentação também. Abre todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite, inclusive sábados, domingos e feriados. Em São Paulo e Grande São Paulo, entrega em até 2 horas todos os dias, inclusive domingos e feriados. E para outras cidades do Brasil, entrega pelos correios www.mercadonnatural.com.br.